Tomei outro rumo, outra direção Fugi do controle e perdi você Segurei nas pédias de um novo caminho, um novo final Quero que acredite no meu coração Eu fui iludido pela emoção Você que era a pessoa certa, mas na hora errada Confesso que não sei mais nada Um ano de muita aventura, promessas de paixão Ninguém teve a coragem de chamar de amor O tempo esfriou, o que podia ser um grande amor pra vida inteira Não passou de uma brincadeira O beijo na boca não dá mais prazer Achar que tá fazendo amor por fazer São os sintomas do adeus Tomei outro rumo, outra direção Fugi do controle e perdi você Segurei nas pédias de um novo caminho, um novo final Quero que acredite no meu coração Eu fui iludido pela emoção Você que era a pessoa certa, mas na hora errada Confesso que não sei mais nada O beijo na boca não dá mais prazer Achar que tá fazendo amor por fazer São os sintomas do adeus Tomei outro rumo, outra direção Fugi do controle e perdi você Segurei nas pédias de um novo caminho, um novo final Quero que acredite no meu coração Eu fui iludido pela emoção Você que era a pessoa certa, mas na hora errada Confesso que não sei mais nada